Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais duas ferramentas IA para os seus projetos. A ferramenta principal do vídeo de hoje é uma ferramenta ilimitada para você criar vídeos digitando texto de maneira gratuita. E mais uma ferramenta IA para você criar sequências de imagens para quando você estiver criando vídeos a partir de imagens. Então, se este vídeo estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, cheio de delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, primeiramente, antes de passar o conteúdo principal do nosso vídeo de hoje, que é a criação de vídeos com inteligência artificial digitando texto, eu quero dar uma passada rápida nessa ferramenta aqui, que eu achei ela muito interessante. Inclusive, eu já trouxe essa ferramenta aqui no canal, mas eu quero falar especificamente de uma função que ela tem aqui dentro da plataforma. Que é essa aqui galera, aqui em ferramentas, vai vir aqui em imagine. E aqui galera, essa função, ela é muito interessante porque a gente consegue estar criando diversas variações de uma mesma imagem, né? E isso se torna bem interessante para a nossa criação de vídeos. Se a gente está criando variações de alguma imagem, é só a gente estar clicando aqui nessa caixinha. Escolher qual imagem que a gente quer. Está criando variações. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Vou clicar aqui em abrir. E ele automaticamente já começa a gerar aqui variações dessa imagem. É bem rápido e bem interessante, pessoal, porque traz imagens diferenciadas, ó. Muito legal mesmo. Isso aqui é bem útil para a gente estar utilizando nos nossos vídeos, né? Quando a gente está criando vídeos aí através de imagens. Podem ver, ó. Trouxe umas imagens bem legais. E bem rápido. Aqui era a imagem original, né? Trouxe mais três imagens aqui, ó. A gente está baixando, é só clicar aqui em HD. Vamos voltar aqui, vamos criar mais uma. Ela cria bem rápido as variações de imagens. Isso é bem interessante porque a gente está utilizando nossos projetos aí, né? Onde a gente precisa de imagens para estar criando diferentes cenas dos nossos vídeos, por exemplo. Ferramenta bem útil. Aí, pessoal, a imagem original, ó. E as variações, ó. Então, passado isso, pessoal, agora vamos passar para a ferramenta de inteligência artificial para estar criando vídeos e editando texto. Bom, galera, continuando o nosso vídeo, então. Esta aqui é mais uma ferramenta de inteligência artificial para estar criando vídeos e editando texto. Ela é uma ferramenta bem interessante. Inclusive, ela é bem melhor que muitas ferramentas pagas que eu já vi por aí, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma criação de um usuário aqui dentro da plataforma. Podem ver, fica uns vídeos bem interessantes. Lembrando que a ferramenta ainda está em fase inicial, né? Que tem muito que melhorar ainda. E por isso que ela está trazendo aqui vídeos de apenas três segundos por enquanto. Mas nada impede que a gente crie aqui sequências de vídeos, né? Para estar podendo utilizar nos nossos projetos. Como a ferramenta é gratuita, não tem problema dela ser apenas três segundos. A gente pode estar criando diversos vídeos aqui dentro e montando um vídeo maior. A gente está utilizando a ferramenta. Ela tem aqui algumas indicações de como a gente utiliza, né? Vamos clicar aqui em Getting Started, por exemplo. Aqui é só vocês darem uma lida, pessoal. Está dando algumas instruções. Aqui tem as mídias sociais da ferramenta. A gente está criando os vídeos aqui dentro da plataforma. É bem simples. Aqui são as salas que a galera está criando. Vamos botar aqui para rodar. Vamos ver como é que ficou. Como vocês podem ver, são criações bem interessantes mesmo. E apesar de ser vídeos aí de apenas três segundos, né, pessoal? Como a plataforma é gratuita, vale a pena a gente estar fazendo diversos vídeos aqui dentro. Já está testando, né? E fazendo uso da ferramenta da melhor maneira possível. Olha, sinceramente, galera. Essa ferramenta aqui, ela é muito melhor do que muita ferramenta paga que eu já vi por aí, viu? E ferramentas pagas que não chegam nem perto dessa ferramenta aqui. Está entregando uns vídeos bem legais mesmo. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui ficou muito legal. Está criando uma sequência de vídeos aqui. Para montar um vídeo maior. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês estarem me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Ver esses aqui abaixo. Esse aqui, por exemplo. Muito legal. Esse aqui. Vou deixar aqui na descrição, pessoal, mais alguns links de vídeos para criar vídeos digitando texto. Depois vocês conferem lá. Beleza. Bastante vídeo legal aí, galera, hein? Tudo é uma questão de testando a ferramenta, né? Claro que ela ainda tem muito o que melhorar. Mas já é alguma coisa, né, galera? Olha aí, ó. Que vídeo interessante, ó. Muito legal mesmo. A gente está criando aqui dentro da plataforma um vídeo. É bem simples. Basta a gente estar digitando o prompt aqui embaixo, né, galera? Mostrar para vocês agora. Pedir para a ferramenta aqui criar algo sobre natureza. Vamos digitar a barrinha. E vamos aqui em Create. Colar o prompt. E aqui você também consegue controlar qual aspecto você quer o vídeo, tá, galera? Você quer o vídeo deitado, você quer o vídeo de pé. Agora aqui basta dar um Enter. Prontinho aqui, galera. A ferramenta trouxe aqui o resultado, ó. Vamos dar uma conferida. Aí, galera, como fica legal, ó. É um videozinho de apenas 3 segundos, mas traz um resultado bem bacana mesmo. Vindo aqui em Create. Digitar o nosso prompt aqui. Vou criar algo aqui relacionado ao mar. Vou dar um Enter. Vou aguardar aqui a plataforma entregar o nosso vídeo. Demora um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Assim que acabar de criar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, galera. A ferramenta trouxe o vídeo aqui para a gente. Vamos dar um Play para ver como é que ficou. Ah, ficou muito legal, hein? Ficou muito show mesmo, galera. Olha só. Vamos dar um Play. Muito legal mesmo, hein, galera? Lembrando que essa ferramenta aqui iniciou há pouco tempo ainda, né, pessoal? Então, assim, ela vai melhorar muito ainda com o decorrer do tempo. Tudo é uma questão de a gente ir testando a plataforma e aproveitar que a plataforma é totalmente gratuita. Como eu falei, no momento da gravação não está cobrando nada. Pode criar quantos vídeos quiser aqui dentro da plataforma. Então, isso possibilita a gente estar fazendo diversos testes. Aqui, pessoal, são alguns vídeos de exemplos da plataforma. Estes vídeos estão sendo exibidos para vocês verem que realmente dá para criar vídeos incríveis digitando texto com prompt simples de maneira gratuita. Basta apenas aí você fazer o uso das palavras de maneira correta dentro das IAs. Para vocês estarem criando a conta de vocês, é bem simples, galera. O link das plataformas vai estar na descrição do vídeo. Quando vocês clicarem no link, vocês vão cair nessa página aqui. Vão estar clicando aqui em Join Beta. Vão estar entrando aí para a plataforma pelo Discord. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.